Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora nós vamos virar o jogo E eu dou as cartas Agora vamos virar o jogo E eu dou as cartas Chegou mais um jogador Nessa parada Gambit um jogador Na pegada é perigo Se o jogo é a Vera Cuidado comigo Chegando de mansinho e sorrateiramente R.A.P. Invadindo a sua mente Não é brincadeira diretamente Da favela minha banca vira o jogo Quando tu menos espera Somos os reis dos corações Somos valetes de espada Somos monstros do Yu-Gi-Oh Saindo das cartas Bem-vindo ao meu jogo Vacilo será a sua ruína Se liga aí no flow Que é mais assassino que o Coringa Joga o jogo do rap Já sou vencedor Essas cartas na mesa Mostra o meu valor Puxa a carta na manga Quer um microfone Tringando jogador Três e frases Meu nome Os melhores do jogo Minha banca ao culto Esperando o momento Pra chorar no mundo Sou guerreiro Saga jogador Ganha mais Me trazer com o jogo Quero sempre mais Minha carta Meu rap Carrego com o fluido Preciso meu Floto da curso E cuido A favora da do jogo E os seus custos Bater de frente A rodada Não vai ser teu juiz Tu gritaram jogando com criança Querendo o money Que tá na poupança Destrua o capitão Sou herói do nosso Conceito Quanto põe cheio o dia Mostra os NPR Não fui dar mais verão que o Coringa Saí-me das cartas Morri da partida Tá ligado neguinho Quer afirmança Porque eu não ganho Sempre a carta na manga Sempre a carta na manga Na manga Cartas na mesa Sou o Coringa do baralho então É o cachorro louco Se transformando em lobão As cartas da na manga Eu não deixo cair no chão Porque as cartas desse jogo Estão todas em minhas mãos Presta atenção Vagabundo é isso aí E tu quer me ver chorar Mas tu só vai me ver sorrir Sou SM E o Coringa nessa porra E se ficou com medo Não se cague Então corra Não tente me enfrentar Tu não vai aguentar Se tu bater de frente Pois o lobo vai pegar Dono no jogo Chegando aqui Pra evoluir Maior satisfação NPR Eu tô aqui E eu entrei no jogo Pra jogar e pra ganhar Mas se estou com meus irmãos A intenção é só sumar O jogo aqui é louco E a vitória é nossa mesmo Com as cartas da manga É um vacilo Eu sento o dedo nos otários Que pensa que pode ganhar de nós Melhor que as minhas cartas É a força da minha voz E sente o drama Que as mulheres gama Depois do check mart Eu vou levar elas pra cama Esquece que cê ouve E acredite em que cê vê Mas nessas porcaria E que passa na TV E é isso aí maluco E vê se pega a sua visão É como falo meu cumpade TR Vazajão 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 Tá sorrindo até pareço com Coringa Mesmo na vida sofrida Siga a trilha E tô no meio de uma partida É o seguinte Põe no repeat Telhado de vidro não tenho Mas se querem jogar pedra É bom que evite Largo o Fizzes O Break City A roda é minha casa Às vezes é melhor do que uma suíte Tem mano aqui que imita o Mr. Bean Faz tanta palhaçada Que chega a encher o saco e Tá anoitecendo Eu não sei nem aonde ir Vou ligar pros mano Dá pro NPR vir aqui Tá fazendo frio Meu passado surgiu Pedi pra ver o meu futuro E as cartas não viu Somente confundiu Minha mente tá um vazio Não sou artista Mas minha vida é um filme triste Lidas opostas Na carta foi posta Jogo do bicho Sonho que foi feito Antes de uma aposta Cartas vão nossa Vem mal de estroça Saudade machuca o coração E leva até mano pra uma cova Lembranças Às vezes repentina Eu vivo um jogo Perdi e ganhei Convistei várias minas Eu não sei sejam bem vindas Do baralho coringa Não raça de gato brabo Que não foge de uma briga Se quer algum insista Dê a partida Às vezes uma jogada Muda toda a sua vida Você pode tentar Mas não vai rolar Aqui bater de frente Você vai fracassar As cartas já tão na mesa E olhe um por um Você não vai ter chance Se é por nenhum As cartas estão na mesa Já estão na mesa As cartas estão na mesa Já estão na mesa As cartas estão na mesa Já estão na mesa As cartas estão na mesa Já estão na mesa As cartas estão na mesa Já estão na mesa Mas estão na mesa Mas outros representam no flow Chega, chega, chega Levanta a cabeça e não se esqueça Aqui é a rima E ela tá na mesa pra você comer Ou sei lá, ou degustar qualquer coisa Não pode chegar, vamo lá Todo mundo tá aqui fazendo o pitbull Que está me ajudando, me sinta ligado Hoje eu tô chegando representando aqui na rima O meu parceiro Jó, que vai levar mais uma Pra mina, sei lá, ou pro filho, sei lá O filho dele tá do dói, sei lá, e vai curar E vou chegando, e vou passando, tá ligado? Ele tá levando esse prêmio É o Brucler 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 Eu tô aqui com os mano e eu não quero esse sistema A gente tá aí junto Fazendo esse rap Aqui ninguém esquece Saca só minha ida, mano, tô na cruz caída É assim que tem que ser minha ida Eu faço o meu rap Parê Bye Vai 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 O Com cuidado com as palavras, Jesus de leito, você lembra com a cruz? Quem foi crucificado, o dom da oratória foi Jesus. O que você vai ver, assim, um lado maléfico, sistema lá com a pera preto. Tá sendo oprimido dentro da favela e muito sinto do alívio. Quer ver? Dinheiro, trabalho, só que cuidado na rua, é mão pro ar, porque plantado. Foi trezentos e oitenta, a favela não aguenta, são dois pedras noventa, serpenta quem aguenta. Dinheiro de um a um, são um caetano resistencial e o mambulhu já foi de boa nada, a beada pega nada sem açoito. Deus em primeiro lugar e muito boa noite. Mano Bruno, mano Bruno que rimou. Salvador, tá ligado, maloqueiro, vou chegando pra rimar. É nóis, não somos os primeiros, nem o último seremos não. Pois é maloqueiro, cem por cento ladrão, improvisação, quem sabe faz na hora. É nóis, maloqueiro, sem demora, sou pertano, tem que chegar a representar. É dois pedras, é quatro h, eu sei como é que é, maloqueiro, tamo junto. Sou maloqueiro, bicho, não prostituto, sei. NPR, é nóis, maloqueiro, bicho, até na BR. Na pista não, que não somos ladrão, só tamo na improvisação. Tô junto com o Bruno, NPR, é nóis, maloqueiro, no bagulho. É nóis, maloqueiro. Tchau, tchau.